A Receita Federal iniciou uma operação para fiscalizar os veículos que trafegam pela ponte binacional em Oiapoque. Quem também está acompanhando esse movimento é a polícia rodoviária. Uma das preocupações é com a diferença entre as leis brasileiras e francesas. Além do rio Oiapoque, agora a ponte binacional também marca a fronteira entre o Brasil e a Goiânia Francesa no Amapá. Lá no fundo está localizado o município de Oiapoque. A abertura da ponte facilitou ainda mais a vida dos franceses. Eles atravessam para a cidade tanto para fazer compras quanto para passear. Agora a Receita Federal montou um posto de fiscalização para vistoriar veículos estrangeiros que trafegam pela ponte. Serão 100 dias de operação. O objetivo também é combater crimes transfronteriços. Nessa operação a gente já fez a vistoria de mais de 500 veículos. Fizemos a retenção já de dois veículos que um estava com arma, o outro tentou evadir com uma quantidade de mercadorias para entrar no Brasil. Também fizemos a apreensão de mercadorias como leite, outros em quantidade que configura comercialização. A gente está contando também com a ajuda dos outros órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que estão dando apoio na nossa operação. Do lado francês, para entrar o viajante paga 175 euros, cerca de 630 reais. É um seguro para o automóvel contra roubos e acidentes válidos por 30 dias. O governo brasileiro ainda não definiu como irá fazer essa cobrança. Até porque o pátio odoneiro ainda está em construção. Mesmo assim, o tráfego pela ponte continua normalmente. Os veículos precisam desviar das obras. A Polícia Rodoviária considera um risco para os motoristas. Há uma preocupação nossa, sim, com relação a isso, uma vez que existem homens trabalhando na pista e veículos trafegando ali. Então é importante também que as pessoas que por ali trafegam cuidem e andem devagar, respeitando a sinalização que está colocada ali, para que não haja nenhum acidente. Pela lei de trânsito francesa, o teste do bafômetro pode atingir até 0,5 decigramas de álcool por litro de sangue. Na lei brasileira, passando de 0,3, o caso já é considerado crime de trânsito. Não há qualquer hipótese do condutor estar dirigindo com álcool no sangue. Se a lei francesa é um pouco mais permissiva em relação a isso, a lei brasileira não.